Tudo passa menos eu Passa no rio a corrente, passa o vento pelo ar Passa o sonho pela gente e o sossego ao despertar Passam trens, passam cantigas, passam belas raparigas, passam velhos a arquejar Passa o luto e a desgraça, passa o medo e a ameaça da coragem nesta vida a sussurrar Gritos, guerras e canhões, atropelos, empurrões, paz, doçura e harmonia Tudo passa, tudo passa, tudo treme e ameaça de compor-se nesta luta fugidia Tudo passa ou tudo fica, se esta amálgama bendita se renova em cada hora Como passa o sentimento, de onde vem este lamento que a minha alma sempre mora Fito um barco agressando, um lenço branco acenando uma gaivota no ar E o sol no horizonte, mais no mar e mais na ponte Lá vai o trem a apitar Tudo passa, menos eu O sol baixa e já nasceu, o mar esse não tem fim Na ponte o trem apitou, amanhã outro voltou, tudo passa e para em mim E eu amo como gente, como pedra, só poente, como aves a adejar Amo tudo e tudo sou, pois que em mim tudo morou e para sempre há de morar Música